Música É, azedá parceiro, o bagulho é sumir com o povo, jogar na malha sumir com o povo, não tem papo não, parceiro, bora, 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 vamos descer, é grande parceiro, esse bagulho é esse, vamos pegar, sem pena, sem pena, sem pena, sem amor, isso é um bagulho de vingança. Música Entra, 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 pô, entra, pô, leva a camisa, roda, 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 roda. Música Música Valeu, valeu, valeu Cuidado 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 Toma aí, na pista, beleza? Toma aí. Vai ficar aqui na contenção aqui, mano. Vou me ligar aqui. Vou marcado aqui já. É isso, é isso. Vou ficar na atividade. Vou ficar na atividade pra esses caras como. Não vi querer dar bote aqui, não. Não dá mole, não dá morte. Senão a gente que vai ser cobrado. Vai pegar, vai pegar. Atividade, atividade. É, atividade aí. É isso aí, a boca já tá vendendo já. Só continuar. Só continuar. Toma aí. Ele tá fluindo. Atividade aí na favela. Tá ligado? Mano, mano, mano. Cuidado pros alemão, mano. Bobó, olha pra lá, pô. Se molha nessa porra aí. Ele rebrotar, mano. Se ele rebrotar, ele vai tomar. Se ele rebrotar, ele vai tomar. Se ele rebrotar, ele vai tomar, pô. Não dá mole pra esses caras, não. Já vou até recolhendo o bagulho aqui. Não dá mole pra eles, pra não perder nossos bagulhos, pô. Não dá mole pra eles, pô. Aqui ele fica. Atividade aí, pô. Bora, bora, bora. Passa o radinho. Pode deixar roda não, mano. A mulher dos caras pode juntar, pássima. Tá ligado? Quando tiver irmão tá vindo aí, pô. Tá ligado? Atividade, entendeu? Já bota tudo dentro da dança aí, tá ligado? Atividade aí, pô. Tá ligado? Tinha? Ajuda! 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 Leandro falou, jovens, o filho de Deus, fica na paz do Senhor Naquele momento a saída do pastor, eles não entenderam nada Não deram ouvido a Deus, ou privado de bala O mundo que nós vivemos, tem muita diferença Pura ilusão do tráfico, o crime não compensa Naquele momento a saída do pastor, eles não entenderam nada Não deram ouvido a Deus, ou privado de bala O mundo que nós vivemos, tem muita diferença Pura ilusão do tráfico, o crime não compensa O mundo que nós vivemos, tem muita diferença Pura ilusão do tráfico, o crime não compensa Essa é a websérie, pura ilusão do tráfico, mostrando que o crime não compensa O que é que dá né, Bial? Valeu né? É isso, bora, 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 bora Bora, bora Ali o de cabeça, ele falou, quer pegar? E aí né? É isso, bora, bora, bora Bola Bora, bora, bora Ai, pode ir, pode ir, pode ir Bora, 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 bora Vai, 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 vai. Lucas, 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 acorda, bater o meu irmão, Lucas. Chama-me. Do lado, do carro, do lado. Vai, 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 vai. 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 Nós não queremos que isso aconteça contigo, aconteça com alguém da tua família. Então Deus nos direcionou a trazer esses vídeos, trazendo a pura ilusão do tráfego de droga para trazer o despertar para a minha, para a tua vida, para a nossa família. E a Bíblia também nos gerava que enquanto há folha de vida, há esperança de uma mudança de vida. Enquanto você está respirando, você está tendo uma oportunidade, quando as pessoas deitam para dormir e não acordam mais, morrem dormindo, sabem nem por que morreu. E a Bíblia nos relatando, deitamos e acordamos, porque é o Senhor que nos sustentou. Então cada vez que você deitar, acordar e enxergar a luz do dia, é mais uma oportunidade, uma mudança de vida que Deus está te dando. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre a tua vida e sobre a tua família. Você que ainda não aceitou Jesus, você que se encontra no tráfego, na droga, no assalto, na prostituição, seja onde for, creia. Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer mudar o teu cativeiro, mudar a tua história, restituir, restaurar tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que o diabo tentou roubar. Então esse é o nosso canal, pura ilusão do tráfego. Trazendo despertar para o jovem. Não cair nessa cilada e nesse laço do passarelo que o diabo tem armado e sem fada a vida de muitos jovens. E nós temos perdido muitos dos nossos familiares. Para Satanás, perdendo eles, descendo a sepultura. Então um abraço para todos vocês.